Quem me agradece a Holandia, Capitão Cão, sempre tem o resgate, Capitão Cão, eu era um senhor de como, como merece os valentões, mas eu decidi me defender, onde eu invito muitos valentões, outros pra ocorrer, quem me agradece a Holandia, Capitão Cão, que vem salvar a gente, Colorando Cão, o P お Re Curso o Senhor, que vem qualité, beleza, mat Nä como lives, coach, cancer, pet, uram questions, os namacos, riguardo,판 Tá aqui, cara, visita, a casa, friends, vêem – a geração dos droit e a terra, para a terra, a terra, em� derrubar a gente,